Fala galera, Mufasa aqui de volta E bom, aí, depois de alguns dias aí, né, sem gravar Apesar de que tá saindo vídeo pelo menos dia sim, já não, tá? Entre trailers e vídeos, vídeos mesmo, né? Enfim, voltei a gravar aqui hoje Hoje tem um tempinho a mais aí, pelo menos uma hora a mais Vou tentar gravar durante essa uma hora de hoje, né? Bom, vocês estão vendo aqui, por enquanto eu sou premium, tá? Não estranhe não esse 6 personagens, somente 6 Eu posso criar 16, só que só tem 6 criados, né? Como vocês podem ver, essa conta aqui é minha conta brasileira Eu não tenho plus nela, só tenho plus na minha conta americana Mas como eu consigo jogar DC e só conseguia comprar aqui na brasileira Quando acabar minha americana eu vou manter a PSN brasileira Por isso que eu criei essa conta aqui, tá? Eu já criei aqui porque eu só comprei um mês Somente pra testar aqui, pra ver o premium, tá? E eu só tô focando nesse aqui porque eu quero conseguir jogar o máximo Que eu consegui aí, né? Durante esse mês Que eu tenho de membro premium Aliás, de premium não Legendary Eu sou legendary Eu tenho absolutamente tudo liberado E aí eu já criei aqui Todos os 6 poderes De coisa eu tenho, tá? A não ser o quantum que eu tenho 2 aqui Eu tenho o quantum que ele voa com aqueles dois círculos no pé E esse quantum aqui Ele tem escudo e também voa com as paradas, né? Eu precisava criar um com escudo É porque eu gosto de quantum Quantum Eu já vi uns cara quantum jogando E, mano, é animal, cara É muito bonito poder Fora isso eu tenho todos, né? Eu tô jogando com o meu rage aqui Porque é o que eu mais curto, tá? Vocês tão vendo ainda eu sou tier 1 Porque eu não tô conseguindo jogar por muito tempo Inclusive o vídeo de hoje Eu vou mostrar aqui a minha loadout, né? Do meu tank rage Eu já vou te explicar pra vocês desde o início, tá? Na verdade não é loadout de tank, tá bem? Veja bem Eu sou um cara que eu gosto de ir sempre pra cima De sempre estar perto do cara pra socar ele, entendeu? Então Acaba que eu não Como eu posso dizer? Acaba que eu não consigo muito É... Como eu posso falar pra vocês? Eu gosto de estar em cima do cara, entendeu? Então Com o tank eu consigo fazer isso, entendeu? Que nem Eu já tentei ser controller, né? Já tentei ser um troller Não curti, não gostei Achei ruim, achei zoado Pra mim, tá? Apesar de que, lógico Eu vou deixar todos os meus levels 30 E outra Eu tentei ser com o... Tentei ser troller com o poder de lanterna verde E eu não curti Pra mim é um poder lento, né? Então Veja bem Eu prefiro estar em cima Como é que eu vou ser um controller Socando os caras lá em cima? Mano Eu não aguentava muito tempo Eu ajudava o time Só que como pessoa morria pra caramba Agora com o meu tank Aqui eu consigo fazer legal Como vocês estão vendo já aqui embaixo, né? Eu não... Não sou bem um tank Como eu havia dito Veja bem Eu sou... Eu sou tipo um meio DPS Meio tank, tá ligado? Porque eu tenho coisas de tank Por exemplo A minha... Olha Completei outra feat A minha... A minha... A minha... Vamos olhar aqui A minha loadout Eu deixo ela de tanque, tá? E eu realmente utilizo como tanque Mas os meus poderes não são todos tanque, tá? Eles são meio DPS também Ou seja Eu vou pra cima Eu tiro dano Mas eu não sou o completo tanque O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte O que eu tô utilizando aqui Se você quer ser um tanque Puro tanque Entendeu? Se você quer ser tanque mesmo Quer fazer a função tanque Não me siga, tá? Eu já tô deixando claro pra vocês Não me siga Porque eu tenho o meu modo de jogar, tá ligado? O meu modo de jogar, sim Eu sou um meio tanque, meio DPS Quando eu preciso realmente... Perdão Quando eu preciso realmente exercer a função de tanque Eu vou alterar aqui meus poderes E pá Do jeito que eu gosto de jogar, tá? Que fique claro Eu sempre sigo O... Eu sempre sigo o... Uma loadout de tanque Somente se... Aliás, no início, entendeu? A partir do momento que eu consigo pegar mais pontos Comprar mais coisas e tudo mais Aí eu já adapto ao meu modo de jogar, entendeu? Esse é o meu modo de jogar Basicamente, esses quatro primeiros aqui São os que eu mais utilizo, tá? Esse aqui é o famoso vômito, né? O vômito vermelho E esses três aqui são pra porrada, entendeu? Eu realmente consigo ficar bem perto do adversário Da porrada Tira um bom dano também, né? E acabo que... Porra, pra mim Incompensa, saco é? Deixa eu só dar uma... Uma ajeitadinha aqui de leve, né? Porque os caras da liga estão falando Aqui Os caras da liga estão falando E eu não... Não tô ouvindo bem aqui Eu não tô me ouvindo falar Então, enfim, tá? É complicado, né? De qualquer forma, vamos voltar aqui Então, como eu te falei Eu sou um cara que eu sempre tô em cima Eu gosto de tirar dano de matar os caras em cima Eu não exerço 100% a função tanque Quando eu tô... A não ser que, por exemplo, eu esteja numa raid, entendeu? A gente tá numa missão, né? De quatro caras Aí tem o... O healer Tem o DPS Tem o... O controller E aí sim eu exerço a função de tanque Se a gente tá numa raid de oito, por exemplo Lá fazendo essas missões que eu Particularmente acho que o tops São as minhas favoritas São essas missões com oito players Principalmente essas três aqui, cara Essas três aqui do tier 3 Como eu gosto dessas missões, cara Eu não exerço a função 100% tanque Eu sou meio tanque, meio DPS E é justamente por isso Porque é o meu modo de jogar, entendeu? Eu particularmente curto muito Aqui, ó Vamos ver o anger Eu só não tenho esse aqui, tá? Que seria o berserk Porque como ele usa 50% do meu power Então, cara Demora pra conseguir E você precisa estar com power Blá, blá, blá Esse aqui eu curto bastante Ele tira um bom dano e tudo mais Os outros eu não utilizo Aliás, alguns eu utilizo Não todos porque, né? Precisaria liberar Punishment Eu só tenho esse aqui, cara Mas, tipo, eu não uso Entendeu? Eu comprei mesmo pra fazer um teste Não curti De resto Dizem que esses três últimos aqui São bem bacanas, assim São bem tops E mais pra frente Eu até Vou focar Aqui nessa Nessa árvore Aqui, né? No punishment Eu vou comprar tudo Do punishment Pra eu testar somente Essa árvore aqui Porque eu gosto de fazer isso, né? A icônica Eu não tenho nenhum Como vocês podem ver Eu ainda tenho dois power Pra utilizar ali em cima Tá vendo? Ó, 2 barra 15 Eu não compro Porque eu tô enrolando, cara Essa que é a verdade Mas eu poderia comprar Mas, enfim De qualquer forma Essa aqui é a minha loadout De tanque Que eu utilizo Como eu falei pra vocês Eu não sou 100% tanque Somente quando é necessário Né? Quando os caras viram pra mim Porra A gente precisa De um tanque Beleza Eu vou mudar aqui Minha loadout Eu vou ser tanque Aí funciona top também Consigo jogar maneiro E eu gosto Mas eu me divirto Mais jogando Com essa Com esse loadout Aqui de DPS barra tanque Ou tanque barra DPS Enfim Eu curto jogar Eu sempre sou vivo Cara, eu já Já joguei aquele Oito players lá A raid Com oito malucos E chegar no boss final E tipo Dos oito Morrer cinco Tá ligado? Aí fica eu vivo Por causa que Não é só você ir pra cima Se focar Você tem que ter Um mínimo de estratégia Senão a gente Não ia ter cérebro E os caras que tem CR100 mais Que maluco com CR100 Não morre Tá ligado? Nessas raids Iniciais De oito players Lógico Mas era isso Rapazes Eu só queria mostrar Pra vocês aqui Esses meus poderzinhos Eu vou até Ai que eu precisava Ir lá pra torre Eu nem sei quanto tempo De vídeo já tem Já deve ter tempo pra caralho Eu vou sair aqui Rapidão Vou ver se eu acho Se eu acho alguém Pra dar uma porrada Pra você Óbvio que eu vou ir Nos mais fracos Só pra vocês Enfim Conseguirem Ver bacaninha Esses poderes Eu acho top Porque enfim É o meu estilo de jogo Que fica claro isso Eu já vi No meu outro vídeo Que eu fiz Do Lanterna Aliás Do poder Do Lanterna Light Uma galera Me encheu o saco Falar Porra Que não é assim Que você é novo Caramba Realmente Farsa Realmente Eu sou novo Não manjo muito Blá 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 E tal Concordo E admito plenamente Só tem um esquema Que você meio que Esqueceu assim É o meu estilo De jogo Eu que estou jogando Tá ligado Eu que curto Jogar daquele jeito E tudo mais Então É a mesma coisa Agora com esse rage aqui Como eu falei Pra vocês Aqui ó Esse aqui é um poderzinho Top Eu acho esse poderzinho Top Não sei nem se vocês Estão conseguindo Ouvir bem Mas enfim Foda-se Acho que tá Esse aqui é outro Top Eu curto pra caramba Esse aqui Enfim São os três primeiros Que eu falei Que eu mais utilizo Fora o vômito Eu já vou chegar no vômito Só deixa eu Matar esse aqui Qual que tá faltando Caralho Errei o bagulho O vômito Vamos jogar o vômito Aqui aí Vocês podem ver Só o cara Ficar em cima do vômito Ele já morreu E eu não precisei Fazer nada Vocês viram Esse poderzinho aqui Ele tira um HP Do adversário E aliás É ele tira um pouco Do HP do adversário E passa pra mim Entendeu Que o meu HP Falta um pouquinho Lois Lee reportando Para o Daily Planet Live Olha lá Olha no céu É um verbo Um avião Ou um dos novos heróis E vilãs Que batalha com a braniac Uma coisa é certeza Mesmo com o conflito Entre Superman e Lex Luthor Ou Wonder Woman e Circe O único inimigo Que eles todos têm em comum É a braniac Estou se acostumado Para mais Como a batalha Com a salvia E o Vader E isso aí Entendeu Essas aqui São umas paradas Que eu utilizo E que eu curto jogar Com esses poderzinhos E no mais Era isso rapaziada Eu vou encerrando o vídeo Por aqui Até o próximo A gente vai se falando Se Deus quiser Vai ter umas boas Informações Umas atualizações Novas para o canal Num futuro bem próximo Se Deus quiser Vamos acompanhar No mais Enfim Na descrição Tem todas as informações As redes sociais E blá 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 É isso aí Valeu Falou Até o próximo vídeo Abraço E tchau